E ontem, de uma colheita, da colheita de milho, uma receita de um suco de coco delicioso. Deixa eu ver o que tem mais. Ah, uma caça pelo tatu, um tatuzinho. Deixa eu ver o que era mais, esqueci. Um crochê, que tem uma amiga de Campo Novo que tá fazendo pra mim. 80 reais cada tapete daquele, super barato. Pra eu levar pra casa do meu pai, pra eu presentear o pessoal no caminho, né? Porque eu vou passar Campo Novo, tudo, Cuiabá. E agora tem um monte de lugar, né? E aí, o que é mais que tem ali nos vídeos? Tem uns macaquinhos bonitinhos, que é minha amiga de Tangará. Ah, falando isso, a receita também, quem me mandou foi minha amiga de Tangará, Sandra. Ela mandou várias receitas, mandou uma receita de um fermento caseiro. Ah, eu não coloquei o fermento caseiro aí, é verdade. Ela mandou do suco de coco, que é uma delícia. Hoje, na hora do almoço, eu fiz, só que como não tem energia aqui, né? Não tinha energia agora que voltou. E aí, eu não coloquei. Mas tem crochê, suco, colheita de milho, meu irmão chegando em São Paulo. É, tem isso aí. E eu tô aqui ansiosa, aguardando o número 500, porque ontem faltava um. Aí saiu um. Aí entrou um. Então, eu tô com 499 ainda, aguardando 500 inscritos, tá bom? Vou ver se eu consigo divulgar de novo. Um beijão, ficam todos com beijão. Suco de coco, de castanha de coco, né? Ela tem que tá assim, firme. Não pode tá muito madura e nem mole demais. Aí você bate somente. Aí pega a água já adoçada, bem gelada, ó. Aí, só bater. Se a castanha tiver um pouco madura aí, coa. Mas se não tiver, não tem precisão. Não tem precisão. Aqui mesmo ela tritura. Prontinho. Eu mesmo gosto fortinho. Olha, não tem um fiato. Ó. Eu mesmo gosto fortinho. Não gosto dele fraco. Ó, que delícia. Aqui é suco melhor. Servida. Essa é pra você, Luzia. A Siriema ali, ó. A Siriema. E olha ali, ó. A Sirigaita. Hahaha. É... O que. É... É... Vamos lá. Vamos lá. É um tatuzinho, nega. É um tatuzinho. É um tatuzinho. Não vai morder, não? Pedro, ele morde. Pera, ele tem que vir. Ele não vai aparecer mais não. Olha, Karen, que a tia tá gravando pra você aqui, ó. Ó, o fiotinho de macaquinho. Qual que é o nome deles? Chico. Chico. Ó, o macaquinho nenenzinho na costa da mamãe dele, olha. Olha o outro lá. Olha o outro, tudo é fiotinho, né? Não, esses grandes são os adultos. Você já acostumou com os três meses, as bebezinhas. Olha lá, um radinho. O que é aquilo lá? É o rato enrolado, é, enrolado pra não cair. E eles grudam tanto no corpo da mãe, né, que fica carracado. Pra não cair, né? Pra não cair. É isso aqui, ó. Não cai nem pela peste. Só que ela já tá brigando pra sair, ó. É, ó. Não tá sentando muita cuidado. É, ó. A natureza, né, como que é, né? Nossa senhora, bicho. É duas com fiotinho, né? É duas. Meu Deus do céu. Olha, Karen, tá querendo mais banana. É, ó. E aí